E aí galera, tudo beleza com vocês? Vamos chegando no nosso vídeo aula 03 da disciplina de design de interface para web. Nessa aula 03 é a aula que a gente trata, que a gente trabalha na verdade, introdução JavaScript aos princípios baixos de programação web. Esse slide ele é bem extenso, certo? Na verdade eu trago 12 exemplos para os alunos e trago mais três exercícios que eu faço com os alunos em sala também, tá certo? E mais alguns exercícios extras que na minha metodologia de ensino eu trabalho com banco de pontos. Eu fazendo esses exercícios, explicando eles, né, como é que funciona tudo passo a passo, eu calculo em média, calculo em média uma faixa aí de entre 5 a 7 minutos, tá certo? Então, para o meu vídeo não ficar aí com mais de meia hora, o que foi que eu pensei? Primeiro, como os exercícios são muito parecidos, certos exemplos são muito parecidos, acho que do quinto, sexto exemplo para frente muda apenas algumas coisas, para essa videoaula eu resolvi gravar, certo? E explicar para vocês os cinco primeiros exemplos desse slide, vocês podem baixar o slide na descrição do vídeo, tá jóia? E resolver os três exercícios que vem após o exemplo 12, e eu acredito que já são exercícios mais assim, com nível maior comparados aos exemplos que eu faço, que eu explico na aula, tá jóia? Então mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. Quem de vocês tiver alguma dúvida em relação a esses exemplos que eu falo nos slides, me manda e-mail, tá certo? No vídeo aí abaixo, tá meu e-mail, tem meu codinome aí, né, meu nome de redes sociais, certo? Arroba Prof Hugo Sousa, aliás, Arroba Prof Hugo Vieira, perdão. E é isso aí, tá jóia? Então eu vou apresentar para vocês os cinco primeiros exemplos desse slide, mais os três exercícios todos, eu resolvendo e comentando na ferramenta de desenvolvimento, tá jóia? Mas antes de eu entrar na parte de desenvolvimento, eu gostaria de comentar com vocês rapidinho algumas coisas, né? E essa aula aqui, certo? Ela serve como complemento, essa videoaula, ela serve como complemento. As videoaulas, elas não são guias de aprendizado, elas são materiais de assistência, tá certo? Então, quem tiver a curiosidade, de ver todo o passo a passo que os alunos que eu também trabalho, esses slides, eles estão numa playlist que vocês acham no meu canal aí, chamada Lives, que essas lives, essa playlist lives, são todas as gravações de todas as aulas ao vivo que eu ministro para minhas turmas de graduação. E dentro dessa playlist tem lá, na verdade, certo? As gravações das aulas de design de interface para web. Então, quem quiser assistir na íntegra, as aulas são bem extensas, na verdade, variam entre 2 horas e 15 a 2 horas e meia cada uma. Aí sim, eu explico bem detalhado, comento, tiro dúvidas, tá certo? A videoaula, na verdade, é um compacto do assunto. Aí para esse, no caso, esse slide 3, eu trabalho com introdução, né? Que são esses exemplos que eu vou falando. E obtenção, alteração, mudança, validação de dados e formatação também dos elementos de HTML com JavaScript, tá certo? Então, falando um pouco aí sobre o JavaScript e o HTML, né? Algo que eu gosto de comentar com os alunos é que um precisa do outro, tá certo? O que eu pude observar ao longo dessas últimas aulas que a gente vem trabalhando é que sempre que você precisar criar um campo HTML, a manipulação daquela informação, ela vai depender do JavaScript e vice-versa, né? Sempre que você precisar manipular ou realizar uma ação para um determinado serviço para o usuário, você vai precisar do elemento HTML para consumir informação. O JavaScript, ele tem essa perspectiva de interação, tá joia? Então, em relação à sintaxe, né? Lembre-se que, a partir de agora, esses exemplos que vocês vão ver, que o JavaScript, ele é o linguagem Java, tá certo? Então, ele usa o ponto e vírgula, é necessário criar variáveis, né? A gente está criando em termos de acesso para um navegador, mas é básico para qualquer pessoa, né? E o HTML, certo? Ela é marcação. Então, a gente tem elementos que esses elementos, eles são manipuláveis, né? Eles não têm uma lógica, digamos assim, de programação que nem as linguagens de programação nativa elas têm. Então, bora lá para os nossos exemplos. Nosso primeiro exemplo, ele é um exemplo simples, certo? E, segundo slide aí, para aparecer uma mensagem de parabéns na tela, né? Ao nós clicarmos no botão, que vai ter o nome exibir, tá certo? Então, começou o nosso primeiro exemplo, vou fazer aqui um passo a passo do zero para quem está utilizando o VS Code, que é a ferramenta que eu uso na sala de aula, tá joia? Ao vocês instalar o VS Code, ele vai ter essa interface aqui. Vocês clicam em Add Folder, né? Vou adicionar uma pasta, certo? Vai depender. Lá na minha área de trabalho, certo? Que eu uso em macOS, eu criei essa pasta, mas, por exemplo, os slide 03. Vou criar aqui. Aliás, vou adicionar aqui, certo? Observe aqui no meu workspace, ela aparece vazia, tá joia? Então, vou criar aqui um novo arquivo, e nesse novo arquivo, eu vou chamá-lo de exemplo01.html. Observem aí que quando eu pus exemplo10, não, exemplo1, né? Exemplo1.html, ele já apareceu essas tags aqui, né? São comuns aí do HTML, certo? Iniciando aí nosso primeiro exemplo, eu vou aqui criar uma tag HTML, vou fechá-la também, tá certo? Mesma coisa que eu vou fazer um Bury, né? Algumas pessoas perguntam, Hugo, por que você já não cria automaticamente? Porque tem a possibilidade de você adicionar, ele fazer esse tagueamento, né? Mas é porque aqui eu estou justamente fazendo todo o passo a passo para que vocês entendam, tá certo? Vou começar pelo botão, certo? Ao invés de começar direto pelo JavaScript. Então, vai ser essa mesma dinâmica que eu vou adotar para todos os vídeos, né? Então, aqui no exemplo, conforme vocês leem aí na tela, ele pede para criar um botão, certo? Esse botão, ele vai receber type, né? Então, outra coisa também que eu vou explicar nesse primeiro vídeo. Observe que ele já vai complementando, né? E quando você clica no type, ele já dá as opções aqui, tá certo? Vai ser do tipo botão. E on aqui não são os comportamentos que o botão também pode adquirir, né? Então, onBlur, onCanPlay, onChange, onClick, onDrag, onRanging, né? Enfim, onLeave, onDragLeave. Nesse caso aqui, eu vou usar onClick, que é o mais comum que a gente utiliza, né? E esse onClick, eu vou chamar uma função que eu vou chamá-la, que eu vou criá-la posteriormente, que ela vai ser confirmação. Tá certo? Mas, por enquanto, eu vou deixar vazio. Vou fechar essa tag de abertura do botão, certo? Ele vai fechar do outro lado automaticamente. E aqui, eu vou botar um texto no botão, que ele vai ser exibir e vou salvar. Aqui, dentro do body, eu vou criar uma tag, que vai ser a nossa tag script. Então, sempre que eu criar essa tag script, todo javascript vai ter que vir aqui dentro. Vou criar uma function, que eu vou chamar essa function de confirmação, certo? Abre e fecha os parênteses, que são os parâmetros que nós podemos passar dentro das functions. Mais pra frente, vocês vão ver exemplos que tem isso aí. E aqui, eu vou só criar uma mensagem aqui de confirm, né? Observe outra coisa que eu acho interessante, que eu também falei nas aulas. E quando você, independente do elemento que você vai criar, onde você vai criar, o VS Code, ele dá essas opções. Quando é a caixinha roxinha, mais quadradinha, uniforme, são opções de javascript. E quando ela é achatadinha e azul, são elementos de html. Então, tem essa diferença aí, né? Então, o confirma aí vai ser uma mensagem de impressão na tela. Vou botar um confirm. E aqui, eu vou criar só uma mensagem de parabéns, tá certo? Lembre-se que como a gente está trabalhando com java, as linhas têm que ser utilizadas ponto e vírgula. Tá joia? Então, eu criei a nossa função confirmação, aqui no botão. Onde eu clico, eu vou chamar ela. Se eu botar confirma ele já, dá a opção de chamar, boto aqui e fecho aqui minhas aspas duplas, tá certo? E está pronto aqui nosso código, né? Eu vou tentar rodá-lo aqui agora, tá certo? Para trazer para a tela como é que ele fica, para que vocês possam ter uma noção geral. Observem aí que... Até fechei essas outras abas aqui, né? Observem aí que ele aparece esse botão, tá certo? Conforme nós tínhamos visto. E ao clicar aqui, ele vai aparecer a mensagem de parabéns, tá certo? Então, mais uma vez aí, só exibindo o código. Ele tem que chegar nesse nível que a gente está mostrando agora. Beleza, galera? É isso aí. Esse foi o exemplo 1. De javascript com html da nossa aula 0.3. O exemplo 2, na verdade, ele faz a mesma coisa que o exemplo 1, certo? Só que a diferença de ao invés de eu criar um botão, a mensagem, no caso eu confirmo, né? Ele vai aparecer, certo? No escopo da página carregada. Eu vou aqui mais uma vez na minha parte de workspace, tá certo? Vou criar um novo arquivo que eu vou chamar do exemplo 02.html. E vou seguir a mesma lógica que eu segui no exemplo 1, certo? Está aí a descrição do vídeo. Qual é o objetivo do exemplo, na verdade? Vou criar um campo body, certo? Body, body, enfim, como vocês sejam chamar. E aqui fora do... Aliás, aqui dentro do body, na verdade, né? Perdão. Vou deixar aqui um exemplo, uma mensagem, na verdade, que vai ser assim. Você fez... Segundo exemplo em javascript. Como está aqui solto, ele vai aparecer no HTML, certo? E vou criar aqui uma tag script, né? Ele criou aqui com a primeira letra maiúscula, mas na verdade é interessante a gente deixar minúsculo, certo? Vou criar a mesma função aí também, rapidinho. Eu vou chamar aí de function, confirmação. Abre e fecho, né? Parênteses, chaves. E, novamente, bota um confirm aqui, certo? Só que a diferença é que eu vou dizer que a página foi carregada com sucesso. Bota um ponto e vírgula aqui ao final, certo? E onde é que ela vai ser carregada? Eu vou carregá-la aqui no próprio body, né? Esse, no caso, carregamento é quando a página for aberta. O body dentro do HTML, ele tem uma primitiva chamada de onload. Ou seja, ao a página carregar, eu vou lá e chamo a minha função. Tá joia? Então, o exemplo 2, ele fica aqui. Eu vou abrir aqui o navegador do exemplo 2. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá, para a tela, para que vocês possam visualizar. Tem um aqui, no exemplo 2, ó. Ao abri-lo aqui, automaticamente ele já, a página foi carregada com sucesso. Porque, nesse caso aí, ele carrega o onload aí, digamos assim, certo? Dentro do body. Então, sempre que eu abrir a página, ele vai carregar automaticamente. Beleza? Então, esse foi o exemplo 2. Veja, na verdade, já é o contrário. No seguinte sentido, né? A página, ela já não vai ser carregada automaticamente, certo? Eu vou imputar aí um campo para o usuário. E esse usuário vai digitar uma informação, certo? E esse campo, ele vai ser do tipo submitter, né? Nesse caso aí, o usuário ao... Ao dar o enter, na verdade, tá certo? Que vai ser do tipo de entrada de dados. Ele vai chamar a função que também vai ser feita em JavaScript. Então, a gente segue o mesmo exemplo, o mesmo modelo dos exemplos anteriores, né? Criam as mesmas estruturas, tá certo? Como eu falei, eu prefiro criar inicialmente aí o HTML, né? Então, eu vou criar um tipo input. Que o type dele vai ser submit, certo? Então, ele é um campo de entrada, na verdade, mas ele, digamos assim... Já para implementar, que é o dar um enter, né? Ou exercer um comportamento de submissão. Ele vai repassar, digamos, o dado para qualquer outra estrutura. Seja ela em JavaScript, qualquer outra linguagem de programação, certo? E um value aí que eu vou botar, nesse campo vai ser submeter. A joia é fecho. Camp input. Dentro desse campo input, apesar dele ser, né? Eu vou criar um tipo form, nesse caso aqui. Para que ele fique, vamos dizer assim, separado, né? Configurado. Porque eu vou ter que ligar esse campo, digamos que eu criei o input, direto ao JavaScript, tá certo? E esse tipo de campo, você pode até pôr um comportamento. Mas eu acho que fica melhor gerenciável se você definir esse comportamento a partir de estrutura. De formulário, né? Então, a reserva de espaço dentro do formulário, pela qual a gente está criando. Nesse caso aí, eu posso criar esse form dentro do campo. Vou tirar esse primitivo de fechamento aqui. E vou botar lá abaixo, certo? O input, porque ela vai ficar reservada aí. E aqui dentro do body, eu vou criar uma primitiva de script. Normal, como nós já tínhamos feito na fazenda. Vou criar uma function mais uma vez, que vai ter o nome de confirmação. Como nós também já tínhamos feito, né? E aqui eu vou, mais uma vez... Ele tá dando esse... Vou criar esse aqui, né? Vou criar uma... Vou criar uma... Confirma, na verdade. A function já tá criada, né? Submissão. Criada com sucesso. Nesse caso aqui, unsubmit, eu vou lá e chamo quem? Confirmação, né? Observe que ele já aparece aqui. Beleza? Vou trazer aqui, mais uma vez... Pra cá, ó. Abro aqui... O navegador, né? Ele aparece aqui, o submeter. Submissão realizada com sucesso. Beleza? Então, acho que todos ficaram claros aí, pra esse exemplo. Então, esse foi o nosso exemplo 3. O exemplo 4, na verdade, ele já é um pouco diferente, porque eu vou criar um formulário que ele vai receber o nome do usuário, tá certo? E ao clicar no botão, ele vai chamar uma função que vai imprimir na tela esse nome do usuário. Então, eu vou criar aí um novo código chamado exemplo 04.html. Vou criar, como nós já vimos criar nos outros 3 exemplos, né? Um HTML e um escopo body. Tá joia? No caso, antes de eu criar o script, né? Também seguindo o mesmo roteiro que eu já vim fazendo. Eu vou criar um botão. Esse botão vai chamar essa instância, tá certo? Então, ele vai ser um type normal, comum também, button. E ao clicar aí, onde eu clico, eu chamo essa minha função que eu tô criando. Eu vou deixar ela aqui, sem instanciar inicialmente, e aqui eu vou pôr o nome do texto, botão de iniciar. Dentro do body, né? Eu crio lá um script, certo? Esse script eu vou criar uma função... Que eu vou chamar de função programa, normal. Não preciso passar nada pro parâmetro. Abre e fecho chaves, né? Só que aí tem um porém. Quando você vai capturar informação do usuário a partir do formulário, você também vai ter que gerar variáveis. Porque é Java, certo? Então, eu vou chamar uma variável. Na verdade, eu quero uma variável. Nome ela de nome, né? O JavaScript, ele tem uma função muito parecida com a do input do Python, que é o prompt. O prompt, na verdade, ele imprime na tela, ao mesmo tempo ele já recupera aquela informação para guardar em algum lugar, certo? Aí eu já posso perguntar ao usuário qual é o seu nome, né? Interrogaçãozinha aqui, certo? É Java, então tem que ter ponto e vírgula. Então aí, só para imprimir o nome dele, confirm, certo? O seu nome é, dois pontos de espaço, com uma vírgula aqui, na verdade, dentro, né? O seu nome é, para ficar cordial. Aqui fora eu põe um maisinho, porque ele vai entender que é concatenar, né? Lembre-se que também é Java, o maisinho ele concatena em Java. E aqui está salvo o nosso script. Vou rodar aqui, nosso exemplo 4, ó, a joia. Ele vai abrir esse navegador. Eu boto aqui, iniciar, do jeito que está no nosso código. Vou fechar a janela. Esqueci aqui o detalhe, ó. Se eu clicar aqui e não chamar, não vai, né? Logicamente, é um erro aí de gravação, mas eu achei até melhor deixar para vocês se ligarem, né? Então eu vou ter que chamar o programa automaticamente. Não roda, né, professor? Lógico. Posso abrir aqui o meu navegador? Só eu atualizar aqui, ó. Ele já atualiza o arquivo, certo? Veja que diferença. Só porque eu tenho esquecido aqui de chamar o programa. Quando eu clico em iniciar, ele abre essa janela aí de prompt, né? Já pede. Eu escrevo Hugo. Boto ok e ele imprime automaticamente com confirm, certo? E meu nome é Hugo. Então, o prompt, ele imprime na tela para capturar. Eu confirmo e imprime na tela para informar. Então esse foi o nosso exemplo 4. Vamos fazer um código. O objetivo desse código, na verdade, é pegar um valor que o usuário vai digitar na tela e fazer uma comparação, certo? Com uma condição que foi estabelecida no código anteriormente, tá certo? Então eu vou criar aqui um novo HTML. Exemplo 05.html, tá certo? Vou criar toda a estrutura que nós já vimos criando anteriormente, né? É repetitivo eu estar falando isso, pessoal. Mas é porque eu estou gravando vários vídeos separados. Às vezes eu esqueço. Dentro aqui do escopo, né? Eu vou criar um tipo input, certo? Eu deixei o nome team aqui para poder ser o texto que aparece, certo? Mas ele vai ser um tipo input que vai receber texto. Observem aí que eu vou pôr o nome dele, na verdade, o ID dele de team. Vocês vão entender por que daqui a pouco, certo? E vou usar a primitiva chamada de unblur. O que é que significa unblur? Unblur é quando você retira o cursor daquele campo. Tá, Jorge? Quando você clica fora, vamos chamar assim, de maneira grosseira, tá certo? Vou deixar aqui sem nada por enquanto, até eu criar a função e fecho o meu input, tá certo? Crio aqui um script. Dentro do script eu vou criar uma function. Essa function eu vou chamar ela de checa. Team. Abre e fecha aqui os parênteses, tá certo? Como é que vai funcionar? O usuário vai digitar o time dele no campo, certo? Só que eu vou ter que pegar o que está digitado no campo do usuário para comparar aqui dentro do meu código. Então eu vou ter que guardar em um local, certo? Que eu vou chamar de variável T. E essa variável T, ela recebe um elemento que eu acho interessante vocês prestar atenção agora, que é o seguinte, né? Primeiro, eu vou ter que pegar o elemento, tá certo? Para quando eu pegar o elemento, recuperar o valor que tem dentro dele, que é o valor dele, o valor que está atualmente naquele elemento, né? Então o javascript, né, entre aspas, barra html, ele tem essa primitiva chamada de document. Lembra que eu falei lá na aula 2, que a gente trabalha com DOOS, que são modelos de documentos, né? Se eu botar o ponto aqui, ele vai dar algumas opções, ó. Pegar o elemento pelo que, né? By ID, by name, by tag, certo? Get selection. Eu vou recuperar o elemento, não é pegar o valor do elemento, é pegar o elemento, certo? Pelo ID dele, que vai ser o nome dele, na verdade. Lá embaixo, observe que eu botei aqui o ID do campo de entrada de time, né? Então eu vou botar aqui time, tá certo? Então eu peguei o elemento, só peguei o elemento até agora, né? Só que eu peguei esse elemento e vou querer recuperar o que dele? Não aparece aqui? Mas você pode botar aqui valor, certo? E quando eu peguei no caso aqui esse valor, vou pôr um ponto e vírgula aqui. Porque eu vou pegar o valor que está dentro desse elemento, cujo o ID dele é time, certo? Vou fazer uma pequena comparação com o valor aí. Se T, né? Que recebeu esse valor, foi igual a igual, certo? Vou botar aqui sport, porque o professor Tiago Maia gentilmente me cedeu esse material. Então eu vou deixar o original, certo? Foi igual a sport. Dou um tab novamente. Lembre-se que a gente está trabalhando com identação, certo? Então cada tab que você dá vai ser a delimitação de abertura ou fechamento de fluxo, né? Então eu vou botar aqui parabéns. A joia. Fecho o campo, né? Se não, então observe aí que ele já identou, né? Ele criou essa linhazinha aí. Vou dizer aqui. Erro, né? Do jeito que está no slide do professor Tiago Maia. Vou botar aqui um ponto e vírgula, certo? Para fechar, está aqui nosso código. Vou pegar aqui minha parte da área de trabalho e observe que a gente tem aqui o exemplo 5. E eu trazendo para cá mais uma vez, observe que apareceu o campo input, né? Do jeito que eu falei, certo? Tem o campo theme, tá joia? Então eu vou botar o cursor aqui. Ele fica aguardando eu digitar. E eu vou botar aqui export, ó. Quando eu clicar fora, acontece que ele não funcionou, né? Mais uma vez, por quê? Porque eu não chamei ele aqui, ó. Lembre-se sempre, ó. Um blur, né? No caso aí, checa. Vê que aparece já lá, ó. Checa theme. Eu vou atualizar novamente aqui. Vou botar o campo, certo? E aqui eu vou digitar export. Ao clicar fora, ó. Ele diz parabéns. Porque bate, né? Na verdade, os nomes que estão lá, certo? Eu atualizando novamente aqui, botar, sei lá, nacional de patos, né? É até irônico, né? Eu tá dizendo que é um erro, mas enfim, certo? Eu não vou botar nacional de patos, não. Eu vou botar aqui Santa Cruz, né? É que eu tô falando dos cubos de Recife. Quando eu clicar fora, ele diz que é um erro. Tá joia? Então esse foi o nosso exemplo 05. No slide 3 do CSS01, o enunciado diz o seguinte. Faça um documento HTML que permita ao usuário digitar seu RG e CPF. Como tais campos são obrigatórios, faça um script que verifique se os campos realmente foram preenchidos. Tá joia? Como é que ficaria esse script, né? Eu criei aqui um arquivo chamado exercício 01.html. Então, dando início aí a nossa resolução. Vou criar normalmente todo o escopo, né? Que a gente já vem criando nesses exercícios anteriores, tá certo? E vou seguir o mesmo roteiro dos exemplos que vocês já viram durante o vídeo. Então aí, vou criar dois campos, né? O enunciado pede, certo? Primeiro campo, logicamente, com o segundo. Ele vai ser do tipo input, que eu vou atribuir um ID pra ele, que eu vou chamar de RG. Ele vai ser do tipo texto, certo? E eu vou deixar aqui um blur também, né? Pra não ter que criar nenhum enunciado, tá certo? E vou fechar ele aqui, no caso agora. Porque eu não vou chamar por enquanto, tá certo? Essa função que a gente vai criar. Aqui eu vou pôr um BR pra poder saltar a linha. A joia é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou criar um CPF aqui, no mesmo tempo, certo? Se quiser pode até dar um CTRL C, CTRL V aí. Opa! Agora foi. Aqui eu vou deixar também um blur, né? Recebe. Por enquanto eu vou deixar vazio, certo? Tá com dois aqui, não pode, né? Fechar um. Fecho também. Tá certo. Posso pôr o BR também, né? Que ele vai quebrar a linha. Eu já tenho falado em CESALA, tá certo? Então tem os dois campos, tem entrada. E um blur, como nós tínhamos falado também, ele... Ele executa, né? Digamos, o comando a partir do momento que o cursor sai da caixa de texto, certo? O que é o script normal? Dentro do script eu vou criar uma function. Essa function vai ser... Vou chamar ela de function. Obrigatório. Tá joia? Vou passar por parâmetro o texto. E a pessoa tá digitando. No caso vai ser o regio CPF, né? E como ele tá pegando o texto, aí eu vou ter que fazer um if aí, né? If. É... X, que é o valor que eu tô passando. .value, né? Igual a igual ao texto que tá lá dentro. Ou seja, vai ser vazio, né? Porque não pode ficar vazio. O objetivo é esse, né? Ele dá um alerta aí. Mensagem simples, tá certo? Campo obrigatório, né? Aqui eu boto um ponto e vírgula pra finalizar. Então não tem segredo. É basicamente isso aqui, certo? Eu vou aqui pegar rapidinho. Dentro da minha parte, né? O exercício 01, tá joia? Ele tá aberto aqui. Vou fechar aqui. E aqui nós rodamos, ó. Vou digitar aqui um... E aqui CPF. Se eu clicar fora de CPF, ele não apareceu. Por que que ele não apareceu? Porque eu não chamei ainda as funções. Então, ó. Eu tenho que chamar, né? Obrigatório, certo? E eu passo por parâmetro, não passo X, passo Diz, ó. Por quê? Porque é o valor corrente que tá ali dentro, tá certo? Por isso que ele não chamou. Mesma coisa aqui, ó. Obrigatório. E aqui passo Diz também. Abro lá meu navegador mais uma vez, certo? Atualizo aqui. Observe agora que se eu digitar um, ele vai. Jóia? Aí eu vou pro CPF, clico nele. Só que se eu clicar fora, ó. Ele vai dizer que é um campo obrigatório. Mesma coisa aqui com o RG, ó. Foi pro RG, né? Se eu clicar fora, ele também diz que é um campo obrigatório. Jóia? Então, esse foi o exercício 01 do slide 3. Nosso exercício 02 do slide 3. Jóia? Então, nesse exercício 02 do slide 3. O enunciado diz o seguinte, né? Faça um documento HTML que permita ao usuário digitar sua idade. Em seguida, faça um script que receba a idade do indivíduo e informe se o mesmo já atingiu a sua maioridade, né? Então, vamos lá mais uma vez. Exemplo. Aliás, vou chamar de exercício 02.html. Então, como é que vai ser o código desse exercício? É bem simples também. Vamos criar aí o padrão que a gente já vinha dos outros códigos, né? E aí, nesse caso, o cara vai ter que dizer a idade dele. Então, eu vou criar aí praticamente dois campos, tá certo? No primeiro campo vai ser um campo tipo input. Esse input vai ter o nome... Vai ter, aliás, vai ter o ID que eu vou botar a idade, certo? Ele vai ter um type. Ele vai ser text, né? Text. Tá certo? Fechou aqui. Põe um BRzinho aqui. Pra quebrar a linha, né? E abaixo, eu vou criar um botão. Que vai ser pra... Calcular, certo? Do tipo button, normal. Não precisa fazer uma variação. E o comportamento dele vai ser num click, tá certo? Vou deixar por enquanto também em branco, né? E aqui eu vou botar a checa... Idade, pra saber se o cara é de maior, né? Salvo, tá jóia? Vamos pro script. Então, o script, ele é simples, nesse sentido. Vou criar mais uma vez uma função. Que essa função, eu vou chamar ela de checa... Idade, tá certo? Eu não preciso passar pro parâmetro, porque na verdade ele... Ele pode pegar pelo ID. Então, ele pega aquele valor naquele momento, certo? Que ele captura. Então, a partir daí, ele captura naquele momento. Se você quiser, você pode recarregar, certo? Tô falando pra esse exemplo. O formulário, né? Mas, Hugo, eu quero fazer independente se ele precisa carregar ou não. Não tem problema. É só uma das formas que a gente tem que fazer. Certo? Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Aí, ó. Eu capturo... Direto pelo ID do input, tá certo? Então, document.getElementById, né? Da forma que nós já vimos... Trabalhando, tá certo? Esse elemento tem o nome e idade, né? Tá certo? Aí, aí, já posso fazer direto a comparação. Idade, ponto, valor. Espaço maior ou igual a 18. Aí, aqui embaixo... Eu ponho um alert aí, né? É que a gente pode... É de maior, né? Ponto e vírgula. Tá certo? Volta, né? Ele já tá bem aí, certo? Else. Alerte. Nós vamos ver. Espaço. Certo? Um alert maior, né? Fecho o ponto e vírgula. Tá joia? Vou abrir aqui rapidinho... Mais uma vez, né? Pastinha. Certo? Observe aí que o exercício 2 já tá aqui. Ele abriu aqui no meu navegador. Tá joia? Então, vamos lá. Vou pular, né? Só que eu esqueci mais uma vez aqui. Eu tô fazendo dessa forma. Eu tô esquecendo. De pôr aí, no caso... A função, né? Dessa vez eu não esqueci, certo? Chamei a função no botão. Tá certo? Então, ao clicar no botão, ele já chama. Põe aqui um idade simbólico. Sei lá, 30 anos. Quando eu clicar, ele checa idade. Ele não carregou porque eu carreguei na versão sem compilar, né? Sem salvar. Então, eu vou salvar aqui. Vou recarregar mais uma vez. Tá certo? Quando eu botar aqui 30... E... Apertar check-dado, ele vai dizer que é de maior. Tá joia? Então, esse foi o nosso exercício 2. Do slide 3. O exercício 3 diz o seguinte, né? Isso é anunciado. Faço o script que lê o salário base de um funcionário. Calcula. E mostra o salário a receber. Sabendo que o funcionário tem gratificação de 5% sobre o salário base. Certo? E paga imposto sobre 7% desse mesmo salário, né? Então, como é que vai ficar essa lógica aí? Tá joia? Vou criar aqui um novo arquivo chamado de exercício 0.3.html, né? Vou criar a estrutura que nós já vimos criando. Tá certo? A mesma coisa. Scope também, que é o body, né? Eu vou criar aí inicialmente os elementos HTML, tá certo? Como eu também vim fazendo nesse vídeo. Eu vou criar um campo input, que é para onde o cara vai digitar o salário dele. Esse input vai ter um ID que eu vou chamar de salário. Certo? E vai ser do tipo number. Ele vai receber, ou pode receber, na verdade, números inteiros. Tá joia? Vou pôr um BR aqui. E abaixo, que eu vou criar um botão. Esse vai ser o botão que vai fazer a ativação desse salário, certo? Então, ele vai ser do tipo botão. E vai habilitar a função no onClick aí. Eu vou deixar ela, por enquanto, também. Tem nome, né? Porque eu não criei ainda a função. Já criaram os elementos HTML. Vamos para o script, né? Dentro do script, eu vou criar a função. Eu vou chamar ela de calcula, certo? Não precisa passar parâmpico. Porque ele vai pegar, na verdade, os valores atuais. Tá certo? Eu vou criar uma função, uma variável chamada salário. O salário vai receber... Aí vem um detalhe, que a gente não vinha trabalhado ainda. Ela vai receber um phaser float. O que significa isso? Ela vai converter para float, certo? É o string que está dentro do elemento HTML que a gente está criando. Então, segue o mesmo processo. Só que a diferença, na verdade, é apenas... É... Apenas a conversão, na verdade, certo? Aqui o ponto Velo, certo? Como nós já vimos falando, né? E por fim, um ponto de vírgula. Então, ele converte para float aí esse valor que está dentro do campo que o usuário digitou. O campo de entrada, né? Vou criar uma variável chamada var. Aqui vai ser a gratificação dele, né? Vai receber aí salário vezes... 0.05. Muita gente se confunde. Não é vírgula, é ponto, certo? Até eu, às vezes, me confundo. E uma var imposto. Essa var imposto. Vai receber salário... 0.07. E aí, eu imprimo, né? Alerta, certo? Vocês podem imprimir da maneira que vocês quiserem. Eu vou botar assim, ó. Salário é, né? Espaço, certo? Bota um maisinho para concatenar. Salário, certo? Outro maisinho para concatenar. É... Pode pôr uma vírgula aqui no começo, né? Mais. A gratificação. É... Dois pontos, a mesma coisa, ó. Um maisinho para concatenar. O ponto grato, né? Mais uma vez, esteja. E o imposto é... E outro maisinho para concatenar e bota lá. Imposto. Beleza? Bota um ponto e vírgula aqui e vamos lá. Fechar nosso código, né? Deixe-me abrir rapidinho. Minha área de trabalho. Tá aqui é exercício 3, tá certo? Observe que é exercício 3. Já tem esquecido do on-click mais uma vez, né? Ó, vou pôr aqui. Vou chamar aqui o calcula, né? Antes de rodar. O botão não funciona, né? Dou um F5 aqui. No formulário. Sei lá. Boto aqui o salário do cara. É um exemplo. Mil reais, né? Quando eu botar calcula, ó. Ele diz que é mil e a gratificação é cinquenta. Imposto é setenta. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula 03. Deixe-me agradecer a todos. E se liguem aí na videoaula 04. Certo? Como eu falei no começo da aula. Não ficaria muito extenso se eu resolvesse todos os exemplos do slide. Então, resolvi os cinco primeiros exemplos e os três exercícios que estão no slide, que são os mesmos que eu respondo em sala de aula. Um abraço para todos aí. Bons estudos.